Olá pessoal, nessa aula é uma aula de sugestão de exercícios para essa semana que a gente estudou sobre as técnicas e ferramentas de modelagem. É uma parte um pouco mais teórica na questão de modelagem, porque a gente não criou nenhum objeto, nem nada. Mas vocês podem, nessa aula, fazer a sugestão que eu dou. Criar, por exemplo, objetos simples utilizando os conhecimentos que a gente tem, como, por exemplo, uma cadeira que você pode criar a partir das primitivas, você pode usar cubos para criar uma cadeira, você pode criar também alguns objetos simples, como um relógio, um pneu, algumas coisas que a gente já viu, que existem toros, existem cilindros, existem cubos. Então, você vai fazendo essa união de objetos, que são todos primitivos, para criar um objeto que você tenha intenção. Então, eu sugiro que vocês utilizem isso tudo. Possam, sim, aprender como criar curvas, como criar copos, por exemplo, vasos. Façam vários vasos, vocês vão ver que é fácil de criar com NURBS e com REVOLVE, né, que a gente dá uma revolução na nossa curva. Então, criem também superfícies em NURBS, mas eu sugiro que vocês trabalhem bastante nessa semana a questão de polígonos, porque é polígonos que a gente usa na nossa profissão na maioria das vezes. Então, vocês podem vir aqui no menu polígono, trabalhem bastante tudo que tiver aqui, voltem lá para o polígonos aqui no nosso menu e trabalhem bem esses três carinhas aqui primeiros, ok? É o Mesh, Edit Mesh e Mesh Tool. Trabalhem bastante isso tudo e eu deixo para vocês uma coisinha a mais, que eu não vou mostrar, mas que ficam aqui em cima. O Maia acrescentou um módulo novo na nossa questão de modelagem, que é o Modeling Toolkit, tá? Se você clicar nele aqui, ele vem um menu especialmente criado somente para modelagem e vocês vão vir aqui, tem algumas opções que vocês podem brincar com essas ferramentas e explorar. Eu nunca utilizei isso, é novo do Maia 2015, eu não tenho muita experiência com o Maia 2015 ainda, mas vocês vão poder dizer se é legal ou não. Muitas pessoas que são modeladores gostaram desse tipo de ferramenta. O que eu vi basicamente é que aqui você liga e desliga essa ferramenta, ela vai habilitar para você editar os seus polígonos de uma forma mais fácil. Você seleciona, você trabalha edges ou vértices simultaneamente, dependendo de qual você clicar. Então, ela é uma ferramenta que aparentemente é muito interessante, eu vou deixar desativada, sumir com esse painel daqui e vocês vão fazer essa exploração por vocês mesmos, porque vocês devem ser independentes, não esperem que vocês sempre tenham respostas no 3D para tudo que vocês forem fazer. Tudo a gente desenvolve de uma forma bem independente mesmo. Ser autodidata nessa área é muito legal, como vocês estão fazendo o curso, não se prendam só nisso não, explorem. Então, nessa aula, explorem bastante sobre criação de objetos simples através de primitivas. Começam lá, pegam um cubo, já não consigo esperar muito, já pegam um cubo, vem aqui, escala ele aqui, a gente viu que o Ctrl D, por exemplo, faz duplicar um objeto, então, coloca ele aqui do lado, faz um Ctrl D aqui de novo, coloca um outro aqui, aí pega esse daqui e daqui, coloca o Ctrl D aqui, desses dois selecionados, arrasta para cá, aí eu quero fazer uma mesa, eu venho aqui e crio mais um outro cubo, coloco um pouquinho mais alto e olha lá, eu tenho uma bela mesa, se eu colocar centralizada aqui, o que eu tenho que fazer? E scale para cá e scale para lá. Então, olha lá, o meu primeiro objeto criado no 3D, vocês vão ver que dá uma satisfação muito grande, quando você consegue ver formas que a gente reconhece nessa nossa dimensão tridimensional do mundo físico, a gente consegue ver isso em um ambiente virtual, é muito gratificante quando você fala assim, poxa, eu construí isso daí, mesmo que seja simples, mas que seja com primitivos, mas a gente vai ver que isso daí ajuda o nosso desenvolvimento, ok? Então, agora, desenvolva modelagem e prestem bastante atenção no que a gente estudou sobre a modelagem de polígono. Isso aí, valeu!